É manifestação hoje, manifestação, marquinhos e ordenamentos. O departamento jurídico é praticamente a alma do sindicato, porque é o essencial. Se ele parar de dar assistência jurídica, ele deixa de ser sindicato. Na verdade, nós criamos esse departamento para dar uma maior clareza às esferas administrativas e judiciais para dizer que o nosso sindicato, além de ser considerado juridicamente o sindicato de toda uma categoria de restaurantes e de hotéis, ele também faz pelos associados, porque não basta se deter apenas a esse registro sindical, basta também fazer pelos seus associados e pela categoria como um todo. O nosso trabalho é demonstrar e lutar para que essa representatividade permaneça una em razão de inúmeros acontecimentos que hoje no país, de forma um pouco triste até constatado, que é a criação de sindicatos de forma indiscriminada. O Sinto Alésper representa o setor de hotelaria que englobaria hotéis, hotéis e alguns tipos de alojamento, mas sempre com esse benefício do turismo, da utilização do turismo como cadeia produtiva. E, do outro lado, a parte gastronômica, que é a utilização, porque são pontos comerciais aonde se vende comida para consumidores. Nós temos lá uns cinco homologadores, pessoas competentes, pessoas que realmente estão batalhando, sabem o que é um pedido de demissão, sabem o que é uma dispensa sem justa causa, sabem, conhecem todo o sistema. Além disso, eles conhecem também a conversão coletiva. Então, nós temos um departamento ali que a gente cobra rigorosamente com relação à documentação legal, com, por exemplo, o fundo de garantia, com o problema da mulher grávida. Nós fazemos um pente fino de fiscalização no direito do trabalhador. E outra, porque nós temos ali do lado, nós temos a doutora Ana também, que faz uma assistência, dá uma assistência muito boa. Sim, além desses trabalhadores que vêm nos procurar por livre e espontânea vontade, também é feito um trabalho aqui pela homologação. Tanto com os homologadores, como na triagem, assim que se detecta algum problema, é encaminhado aqui para o jurídico, para a gente estar fazendo essa triagem também, para saber se existe alguma irregularidade, para a gente poder estar ajudando o trabalhador. O que é o primeiro contato que o trabalhador tem com o departamento é para esclarecer dúvidas quanto a documentos, situações que ele vive na empresa e até mesmo para a propositura de ações trabalhistas. Esse atendimento é feito por um profissional do departamento que vai constatar qual que é o problema. Às vezes pode ser de uma simples orientação de como proceder. Em alguns casos, a pessoa não tem interesse, de primeiro momento, de estar abrindo essa ação. Aí nós colhemos uma denúncia que é encaminhada ao departamento de coletivas. E se for o caso do trabalhador realmente querer abrir a ação, a gente já passa a relação para ele estar providenciando. Nos casos simples, o que se pede é a carteira profissional, todos os olerites, o extrato do fundo de garantia, os recolhimentos do INSS. É importante até que todos os trabalhadores guardem os olerites. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vítima organização.